Por que ele brinca com a bolinha, Nenê? Vem pra cá, Nenê! É o parque Santo André, Nenê! Não, Nenê! Vem pra cá, Fio! Vem! Vem pra cá, Fio! Vem! Olha aí, olha! Vem, Fio! Vem, Fio! Vem! Olha a bola, Fio! Cai! Cai! Olha a bola! Olha a bola! É isso aí, galera! O parquinho aqui de... Vai!